Pessoal, dá só uma olhada nesse gráfico da CSN Mineração, que só nesse ano aqui de 2023 já está atingindo uma máxima de 74% contra os nossos 12% do Ibovespa. A gente consegue notar aqui uma diferença realmente muito grande. E é interessante que há um certo tempo eu já venho dizendo para aqueles que acompanham o canal sobre o que realmente aconteceria com a CSN, sobretudo sobre o impulsionamento da China no setor imobiliário fazer. Fazendo com que a demanda global por aço e ferro realmente aumentasse. Mas o que mais a gente tem de dados, sobretudo em relação a esse aumento e quais são as perspectivas para a CSN no médio e longo prazo? Por exemplo, quando a gente compara aqui com outros pares, por exemplo, vou pegar aqui a Usiminas, colocar na mesma escala, e também a Vale, Vale 3, por exemplo, colocar aqui na mesma escala. A gente consegue perceber que as outras empresas, de fato, não estão conseguindo acompanhar esse crescimento expressivo de CSN Mineração. Por que isso se dá? Até quando a gente coloca aqui como comparativo o próprio contrato futuro do ferro, 62%, lembrando que o ferro que você tem que comparar, o minério de ferro, tem que ser exatamente esse daqui. Minério de ferro de 62%. Se você entrar no site da própria empresa, que no próprio RI da CSN Mineração, ele fala que realmente é o ferro 62%, para que você possa fazer uma comparação justa. Então, quando a gente coloca aqui o contrato futuro deste ferro e coloca na mesma escala, mesmo o minério de ferro, a gente pode perceber que ele não está acompanhando, da mesma forma, a cotação da própria CSN Mineração. Então, de fato, a empresa vem trazendo números aqui, que vem mostrando boas perspectivas para a empresa. Se você observar, só nos últimos 12 meses, falando sobre resultados, ela já subiu exatamente esses 72%, 73%. Só no mês, já foi cerca de 20% de aumento. E nesse ponto aqui, é interessante, né? Antes a gente mostrava aqui cerca de 17%, 18% de dividendo, e agora está 7,78%. Você pode estar se perguntando, mas caiu o dividendo? Não, é porque o dividendo, basicamente, é comparado entre o quanto a empresa paga, dividido pela cotação atual do próprio papel. Então, como a cotação subiu, o dividendo, ele se ajusta, ok? E a gente pode perceber que alguns noticiários já vêm trazendo, até mesmo, a perspectiva de mais pagamento em função dos seus lucros. Até fala aqui, dando crédito para a InfoMoney, fala que a Semin vai distribuir mais 1,36 bilhões em dividendos. Obteve lucros bilionários, até por conta do aumento da cotação do minério de ferro. E outras notícias aqui, né? Vêm falando sobre exatamente esses lucros e, com certeza, né? O partilho dele com os seus acionistas através dos dividendos. Quando a gente olha aqui para os números, veja que, nas últimas 52 semanas, atingiu uma mínima de R$ 3,44. Comenta aí quem conseguiu pegar algo próximo desse valor. Só para a gente saber e ter ideia aqui como é que está, né? A posição de vocês aí em carteira. Hoje, ela está sendo cotada a R$ 6,46, tendo também um aumento expressivo na sua cotação. E outros dados também que a gente pode comparar em relação ao seu tag along. Isso é importante, né? Para muitos investidores. Ou seja, se um controlador resolve comprar toda a empresa, você vai receber 100% no valor da cotação atual. E uma liquidez média diária realmente bem robusta, cerca de R$ 50 milhões. E aquelas pessoas que têm dúvida sobre a CSN Mineração, sim, ela faz parte do índice do IBOV. Isso é importante porque muitas empresas, quando passam a integrar o índice do Ibovespa, os fundos são obrigados a comprar estas ações, porque os seus fundos são atrelados ou têm o benchmark, né? Ou seja, referência de preço e de cotação do IBOV. Então, por exemplo, se uma empresa nova entra, consequentemente, esses fundos têm que comprar, né? Porque estão atrelados ou indexados ao IBOV, ok? O que a gente pode observar aqui? Veja que, por exemplo, em relação do seu preço sobre valor patrimonial, ela está um pouco esticada. O livro do Investidor Inteligente, Graham, diz que até no máximo 1,5 vezes é interessante pagar numa empresa, né? Você concorda com esse princípio? Você acha que ainda dá para aproveitar a CSN Mineração, haja visto esses lucros que vêm aumentar ainda mais o valor patrimonial da empresa, né? Com seus investimentos. E isso aqui não reflete tanto a realidade, tanto médio quanto longo prazo? Coloca aí no campo dos comentários. O PL também está bem esticado, não estourou o seu teto aqui de no máximo 15, mas está por volta de 13, né? Quando, por exemplo, você compara ela com seus pares, né? Vou pegar aqui, por exemplo, vamos colocar a Vale e vou colocar também a Usiminas, né? Só para vocês terem uma ideia aqui de como é que está a CSN Mineração em relação aos seus pares. A gente observa aqui e veja que ela está em terceiro lugar. De fato, ela é a mais, vamos dizer, alavancada entre as três, né? A gente pode perceber que ela ganha na questão dos dividendos, que realmente ela vem pagando bastante dividendos. Mas quando começa a entrar em indicadores de valuation, ela perde na relação do PL, como já mencionado, também no preço sobre valor patrimonial. Você tem a Usiminas, né? Que se você comprar, você vai pagar só 36% e a Vale só 70% a mais. Enquanto que se você compra a CSN Mineração, você vai pagar quase que três vezes o seu valor patrimonial. E também outras esteiras aqui, né? Tanto de eficiência quanto indicadores de endividamento. Por exemplo, quando a gente observa aqui, a Vale, ela está bem empatada com a CSN Mineração. Margem bruta, 40, 44. Mas quando chega na líquida, a Vale é ainda mais eficiente. Ela transforma 40% de margem bruta em 23% de margem líquida. Aquilo que sobra no final, né? E a CSN Mineração, de 44, transforma em 15, ok? Isso é importante para a nossa observação, ok? A questão de dívida, né? Tanto a Vale quanto a CSN Mineração é muito tranquila na relação de dívida. Na verdade, a CSN Mineração, quando aparece negativo, significa que ela tem até mais dinheiro em caixa do que dívida, necessariamente. Não que dívida seja tão ruim, porque muitas empresas crescem com endividamento, né? Se alavancam com endividamento para poder crescer cada vez mais. É claro que existe um limite no endividamento. E quando a gente coloca aqui nos indicadores de rentabilidade, a Vale também ganha, veja. O retorno do Equity aqui é 25% contra 22%, o que é uma excelente margem. E no capital investido é 21% contra 20%. Elas estão quase que empatadas. Porém, muda um pouco mesmo na questão dos valuations, que pelos números a Vale está um pouco mais descontada. Parte de crescimento de receita, 15% contra 19% e lucros 21% contra 22%. Também bem parelho aqui, ok? Um ponto positivo para a Usiminas, que teve um crescimento de receita maior do que as outras duas concorrentes. É claro que tem um cenário um pouco diferente aqui cada uma delas, tá bom? Mas voltando aqui para a CSN e mineração, o que a gente pode observar? Uma coisa me chamou a atenção, essa taxa de aluguel, né? Está sendo muito requisitadas ações para aluguel, tanto é que hoje está pagando uma taxa de 34,66%. Eu sempre menciono aqui essa questão do aluguel, até eu convido vocês a acessarem aí sempre o Invest Site, né? Aí você vem aqui, coloca o código da empresa, se você nunca fez isso, seria importante você observar como é que está aqui as posições ou a quantidade de ações alugadas. Lembrando que no médio prazo isso pode afetar no preço, tá? Uma coisa que a gente pode observar, veja como isso é realmente verdade, né? Quem fala muito isso é o Barsi. Se você observar aqui, olha que interessante, isso você não vai ver tão fácil aí no YouTube, né? Se você observar, está vendo que aqui, nessas últimas semanas, aqui, basicamente nessas últimas duas semanas, diminuiu a quantidade de ações alugadas, saiu aqui de aproximadamente 2,3% para 1,7%. Mesmo essa mudança sutil na quantidade de ações alugadas, já fez com que o preço destas ações, nessas últimas duas semanas, fizesse isso daqui, olha lá, o preço nas últimas duas semanas subisse. Então, existe uma lógica de funcionamento no mercado, tá? Quanto menor a quantidade de ações alugadas, mais fácil, ou seja, mais livre ela fica, né, para o preço subir. E o contrário também é verdadeiro. Se esse gráfico aqui, né, de ações alugadas, tivesse sido contrário, ou seja, esse índice aqui estivesse subindo, você teria aqui uma queda no valor das cotações, ok? Porque ações alugadas entram como venda descoberta, causando uma defasagem no preço, tá? Então, sempre tome muito cuidado na hora de fazer a decisão aqui, olhar como é que está a quantidade de ações alugadas, tá? Que é a porcentagem total de ações alugadas, tá bom? Se você acha que até aqui já merece o like, se inscreva no canal, a gente está sempre trazendo informações bem valiosas aí para vocês. Nos resultados, eu quero já trazer em primeira mão aqui para vocês, já está bem quentinho, 14 de novembro, acabou de sair aqui os resultados da CSN Mineração, e algumas coisas me chamou a atenção. Por exemplo, está vendo que aqui ele fala do Guidance, ou seja, é a perspectiva de ganho e crescimento que a empresa tem, ela faz isso no começo do ano? Foi tão bom os resultados que eles fizeram um reajuste. Estava de 42 para 42,5 milhões de toneladas para 2023. Porque teve um aumento só nesse mês 9 de 2023, pois é. E a geração de caixa ficou ainda muito mais robusta, ok? Olha lá, com a realização de preços mais fortes, e um aumento no volume de vendas. Então, tudo isso contribuiu para que a CSN Mineração tivesse realmente bons lucros. E olha só, isso aqui é uma gangorra. De que forma? Todo mundo aqui, eu acho que já brincou com gangorra, né? Enquanto um está embaixo, vou fazer aqui um desenho de uma gangorra. Enquanto um está aqui embaixo, o outro está lá em cima, não é mesmo? Como que isso funciona para os negócios? Demanda e oferta. Veja que aqui você tem um estoque, está vendo? O estoque, né? Ou seja, uma demanda de ferro muito alta, porque aqui você tem uma produção, e você tem uma oferta de minério de ferro baixa. Na verdade, é o contrário, né? Perdão. Desenhar de novo aqui. Na verdade, você tem uma demanda alta, está vendo? E você tem uma oferta baixa. Por quê? Veja que o estoque de minério de ferro está diminuindo. Caiu 13% e caiu mais 3% de trimestre a trimestre. Ou seja, as reservas, você vai lá no mercado, está diminuindo a quantidade de produtos lá para que as empresas comprem, né? O produto, no caso, o minério de ferro. Se está diminuindo os produtos na prateleira, o que acontece? Você aumenta a produção para suprir esta necessidade, consequentemente. Como tem poucos produtos aqui, o preço sobe, né? Lógica de mercado. Ok? Então, você tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. Ok? E é isso que vem acontecendo. E a CSN Mineração vem nessa esteira da lucratividade por meio da sua produção. Eles estão aumentando cada vez mais a sua produção para poder suprir esta demanda, né? Ou essa falta aqui de minério de ferro do mercado. Ok? Outra coisa interessante, né? Veja que o volume de vendas, só comparativamente, trimestre a trimestre de cada ano, né? Olha lá, final do trimestre de 2022 para trimestre de 2023. E agora o finalzinho? Olha só, crescimento de 28% no volume de vendas e mais 3%. É interessante que quando você investe em CSN Mineração, CM3, vou colocar aqui CM3, você está tanto indexado a uma commodity, né? Que seria o minério de ferro, vamos chamar ele aqui de FEF, né? E também você está atrelado ao dólar, né? Por que atrelado ao dólar? Porque o minério de ferro é cotado em dólar. E quando você observa aqui nas cotações, deixa aqui só o minério de ferro, por exemplo, quando você observa que é cotação, eu vou até pagar aqui e vou colocar o FEF aqui. Veja que interessante, ó. Pegar o contrato de ferro que é cotado lá na China, né? Contrato futuro. Dá uma olhada aqui, ó. Veja que ele já está atingindo 130 dólares a tonelada. E ele bateu esta máxima aqui, quando a gente olha, em março de 2023. E veja que ele está buscando aqui as máximas, está vendo? Olha só que interessante. Aqui quem teve CSN Mineração nesse período, né? Junho, agosto, sofreu bastante, mas agora vem se recuperando, né? Boas perspectivas. E esse ferro aqui, 62%, é exatamente o ferro que a CSN Mineração Trabalho. Existe uma demanda muito alta, especialmente aqui da China, né? De países da Ásia, né? Em relação a esse tipo de ferro, que ele tem uma pureza maior, né? Um índice de aproveitamento muito maior. É um ferro muito mais nobre. É como se fosse a diferença de um ouro 24 quilates para um 26 quilates. E a partir do preço de 100 dólares, ele já é muito atrativo, né? Girando boas margens de lucro. É igual o petróleo, o minério de ferro. Por exemplo, quando o barril está abaixo de 50 dólares, não compensa você ir lá broquear o poço, né? Perfurar um poço para tirar petróleo, porque o custo desta operação é muito mais alto do que o valor de cotação. E a mesma coisa para o minério de ferro. Não adianta você ir lá escavar se o seu valor da commodity está muito baixo. Então, a partir de 100 aqui já é interessante e hoje a commodity está sendo cotada a 130, né? Cerca de 30 vezes, 30% a mais do que a cotação que seria aí um break-even, né? Ou seja, uma cotação que já traz lucro para a empresa. Tá bom?